Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório família continuamos aqui nesse lugar lindo maravilhoso as casinhas ali dentro e a gente pegou a maior nevasca que a gente podia ter pego nesses dias que a gente ficou aqui se liga olha só lembra essa daqui aqui a nossa sacadinha olha aqui a nossa sacadinha lembra que a neve que a gente pegou antes só cobrir um pouquinho do banquinho cara agora não dá pra andar aqui olha a quantidade de neve afunda o pé olha aqui tipo afunda mais que um palmo muita neve eu não canso de falar que isso aqui tá lindo só que 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 acontece todo mundo aqui já fez um boneco de neve todos os meninos e o janta da a última vez que ele fez ele não deixou eu participar me deixou gravando tava muito frio também não queria ficar pegando frio que vim pra neve não quer pegar frio né minha cara é que eu sempre luva gente essa unha dói demais esse frio e aí o que eu pensei janta saiu agora lá na casinha que ele fez gravar e eu resolvi fazer um boneco de neve aqui na sacada tem muita neve acumulada eu tô aqui com meus utensílios para não queimar os meus dedos e aguentar mais tempo né não botar a mão direto na neve eu vou fazer um boneco em cima dessa mesa o quanto maior eu conseguir fazer que vocês acham acho que vai dar certo e depois o janta vai fazer um churrasco aqui nessa churrasqueira então vai derreter o meu boneco de neve hoje é o último dia de nevasca gente amanhã já vai abrir sol isso aqui tudo vai derreter em 3 4 dias e aí acabou a neve entendeu então vamos aproveitar mais um pouquinho eu já tô aqui dura congelando eu vou entrar lá ver se eu acho uma luzinha para não ver tantos meus dedos eu vou posicionar o celular em algum lugarzinho aqui para fazer o videozinho fazendo o boneco de neve e a seguinte família o boneco de neve homenagem a vocês porque eu gravei e depois eu fiquei um tempo sem gravar acho que sexta e sábado eu não postei vídeo tu vai fazer um boneco de neve grande ou pequeno gigante gigante ali em cima da mesa tá mas vai ter que pegar a página esse é calma relaxa eu sei que eu tô cara o que eu falei desde o começo para vocês que o meu boneco de neve vai ser o mais insano mas de todos se tu fizer um boneco na ali vai ficar até amanhã vai ficar insano para bater uma foto com certeza aqui eu tomando café da manhã com a minha xícara e um bonequinho lá falando eu sei que eu tô fazendo eu sei que eu tô fazendo então família eu acho uma luva e vou começar a construção do meu boneco de neve fique aí com os 3 milagres da dona Zona vamos isso aí da Zona o 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 Se inscreva no canal Gente, não dá Sem luva eu vou sofrer demais Olha aqui, tá dando queimadura nos meus dedos É sério, gente, não dá Que dor Não dá de gritar Nossa, gente, olha isso aqui, é sério Vocês não tem noção Dói demais Parece que eu queimei os dedos no fogo Na brasa quente, assim, ó Nossa, é muita dor Nunca venha pra neve Sem as roupas abobriadas Que você vai sofrer demais Gente do céu, eu não fiz quase nada Deixa eu mostrar pra vocês Eu fiz nem o começo da base Gente, dói demais, é sério, sem luva não tem condições Como é que o Janta conseguiu fazer aquela casinha dele Mas calma, eu vou esquentar os dedos Vou botar umas meias, eu acho, nas minhas mãos Pra quem sabe esquentar um pouquinho mais E vou voltar pra lá, eu vou terminar na banca de neve Camila, tá sofrendo muito Tá muito frio Mas agora é minha zona, pelo menos Coloquei duas meias O que você acha, torta, minha boneca? Não, agora tá ficando bom Mas eu acho que tinha que ter uma barrinha em cima dessa Ah, tem a cabeça, é verdade Pô, dá até de botar um vestido, Janta É um boneco ou é uma boneca? Eu acho que minha boneca de neve não vai dar Ah, é uma boneca Descobri tudo já É uma boneca? Ah, vai ficar em cima? Ah, então não é uma boneca, é uma boneca Não, acho que vai dar, né? Eu tô congelando, torta Tá, pô, nem fala Camila, eu vou dar mais uma adiantada E Volto com vocês depois Porque tá muito frio Que cor que vai ser essa boneca? Eu que tô ficando Uma boneca de neve Ai, meu Deus, cara Que nevasca, Janta Tá louco? Muito forte, né? Meu Deus do céu Ó Agora a gente vai fazer a cabeça dela por cima Bora É que tem que ficar lisinho, ó Sim Ó, garanto que vai ganhar em todos os urinhos Tá óbvio que vai Falei pra vocês que o meu boneca Não, na verdade já ganhou, né? Falei pra vocês Mas o meu boneca fica mais insano de todos Sempre falei isso Mas tem, pô Mas tem, pô A pouquinho já vai ficar pronto, família Ô, Janta O que que deu? Eu tô saindo viva daqui, tá bom? Puta merda, velho Tá congelando tudo Acho que até o meu filho já tá congelado Meu Deus Ô Meu Deus, até não vi se dá boneca Não, não tá dando Nem o gelo não tá segurando mais Tá, porra Meu Deus, e agora? Não, não deu até Dá um tempinho, eu acho, lá dentro Pode ser Ou se não, Janta Fazer uma bola dessa e encaixar em cima Ah, muito ruim, torta Tu diz Ela solta, né? Verdade É porque hoje a neve não tá molhada, né? Ó, tá nervando bastante Vamos esperar cair bastante neve Depois só moldar Verdade, boa Né? Vamos tomar um café? Ah, não acredito que vai passar Não, cara, não dá Como é que eu vou ficar nervoso? Eu tô ficando doente Nossa Não, mas ficou um pelotão Não, vai ficar bom Calma aí Olha isso aqui Meu Deus Como tá terminando? Ó, bate palma aí Bota no aquecedor Nossa, tá doido Ô, eu aposto que também o Silvio Zé tá com neve Tá, não, tá tudo neve Tudo, o cabelo tá congelando Meu Deus, acabei com o meu mega Já era Nossa, congelou aí, tá bom Não, ó, Janta Quanto tempo pra fazer esse moneco, mano? Porque também não vai E a noite toda Tem que terminar hoje Eu termino hoje Ó Deixa eu acalmar essa nevasca Eu termino Então tá Não, vai ficar bem Mas tem que ser antes que os guris cheguem Não, pode ser? Claro, porque eles têm que ser surpresa Ah, não sei se vai dar tempo Ah, vai sim Eles devem estar correndo de volta Não Aham, eles devem estar correndo Eles estão com a bota congelada, de certeza Então tá Please Tô quase morrendo, família Você é louco Mãe, olha o que eu pensei pra fazer A boca Quer colocar? Não, você vai estragar Pode ser, pode ser, pode ser Eu vou tirar a luva Sou muito inteligente pra essas coisas É, você não é inteligente Não, você não fez um boneco tão bonito quanto o meu Ah, vai ficar se achando agora Nossa, olha aí, torto Pra que lado você quer fazer? Pra foto? Pra cá, pô Porra, mas o zóio é tão Eu vou botar Aqui, ô Os outros zóios Tudo ao contrário Aonde você quer que eu bote o zóio? Vai pegar a churrasqueira na foto daí? Não dá nada É que eu quero Ó, você não tá pegando a visão Que eu quero pegar amanhã de manhã e fazer assim, ó Um bom dia, entendeu? Lá do Lá de dentro da casa Pode crer, agora eu entendi E o nariz? Tá, vai usar uma maçã agora? A única coisa que eu não pensei foi o nariz, amor Ah, vamos pensar então Porra, esse boneco mitou, hein? Mas e aí, vai ser um boneco careca? Não, eu vou botar a minha tococha É o velho da vã, hein? Olha que linda Caralho, amanhã você não vai nem ver esse boneco, amor Tanto que vai levar Eu também acho Porra, que bonequinho, hein? Ai, eu vou te ir Pensando Caralho, mano, mitou Não, agora nós temos que botar Eu vou tirar a minha toca, peraí Ah, amor Nós temos que botar os braços, amor Ah, e não é comigo, não Tô fora Será que a minha toca vai estar aqui ainda amanhã? Não vai, né? Na real vai Vai, vai sobreviver se jogar alguma coisa por cima dele Que vai levar demais ainda essa noite Uh, com certeza Ai, que lindo que me colocou o boneco Com massa, né? Ai, minha mão vai congelar Esse vento vai arrancar o meu chapéu? Não, vai Peraí, eu vou catar os braços Ai, vai rápido Família, congelei, mas terminei o boneco E eu falei, se o boneco era pra vocês aqui do canal Vocês pediram muito, já não faz esse boneco de neve Congelei e fiz E vai dizer que eu não me dei Olha, então, bem melhor do que o nosso Nossa, eu fico cansado Eu falei pra vocês não competir comigo Que vocês iam perder Ficou bonito Ai, que Jesus amado Então, se inscreve no canal Deixa o like, meu amor de Deus Que eu faço muito isso Meus dedos vão fazer esse boneco Ai, tchau